Galera, no oitavo ano, bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos estudar sobre o pronome relativo, certo? O que o caralho está aí dizendo pronome relativo. O que é pronome relativo? Onde a gente entra no conteúdo, hein, gente? Relativo. Hã? O que eu vou aqui vai fazer? Hein, Matheus? Hein, Guilherme? Você sai daqui no vídeo, viu? Pronome relativo, é o que, hein? Hã? Eu não sei o que falar mais latim, não é, porque... Pronome relativo é quem pode ser nomeado. Pronome relativo. Pronome, ela está se referindo a algo que é nomeado, né? Pronome pessoal, quando a gente fala pronome pessoal, é quando a gente não quer falar o nome de, certo? Da pessoa, do animal, ou da coisa, certo? A gente fala o pronome pessoal, para não repetir o nome. Por isso que é pronome. Pronome relativo. Relativo. Ele está se referindo a algo, se refere a alguma coisa. Por exemplo, é... Por exemplo, é... Sentei na cadeira que estava quebrada. O que está se referindo a quem? Cadeira. Cadeira. Então, pronome relativo que... A qual... Cadeira. Cadeira. No qual... Quem... A quem fez o trabalho. Dei uma boa nota. A quem fez o trabalho. Cadeira. Guilherme estudou bastante. Cadeira. Cadeira. Quando eu vou falar de... Aí referir ele de novo. A quem... Guilherme... Estuda... No oitavo ano. Certo? Aí se eu for falar... O qual tem muitos alunos. Estou falando do oitavo ano. Ok? Então, o pronome relativo é isso. Estou me referindo... Geralmente ele se refere a um termo anterior na frase para não haver reflexão. Cadeira. Vem para entender aí o conceito. Pronome relativo. Por exemplo. Vem para o exemplo que eu citei agora há pouco. Ok? Cadeira. Que... Estava... Quebrada. Pronome relativo. Quem é aqui mesmo, hein? Qual é o pronome relativo? Que. Que. É, ela está... Se referindo a... Cadeira. Ok? Quem é que estava quebrado? Cadeira. Então, que estava quebrado está falando da... Cadeira. Conceito de pronome relativo é isso, cara. A pergunta que vocês já devem ter visto... Esse conteúdo... Na disciplina de português. Pelo amor de Deus, né? Se não, já devem ter... Desumbrado já... Né? Tem algum conteúdo somelhante. Bom tipo de pronome. Nós vamos agora estudar alguns pronomes... Relativos a inglês. Certo? Vai ser o that. Lá na página 65. That. Vai ser... É... One. Tá bem? O him. O him. O him. O him. Não é o how, viu? É o how. Página 65, galera. Quem está acompanhando aí. O him. Página 65. Aqui, pronome relativo. O primeiro que aparece aí, ó. O who. Se refere a quem? O him. Se refere... A pessoas. Então, é assim que diferencia dos demais, porque se refere mais a pessoas. Tá certo? Temos um exemplo aí, ó. Vamos lá para o pessoal que está aqui em casa. the Indians, who. Lê no Brasil. Explica a pretty good number of languages. Ok? O que. O índias, que. Está vendo? A tradução é a mesma. Que. Mas o pronome relativo é who. Ok? Eu vou lá no livro de vocês. Vou pensar que está em casa. Tá certo? Essa frase aqui como exemplo Nós temos aí, os índios Os índios Que moram no Brasil Falam o quê? Um grande número De idiomas, né? De languages Ok? Então eu tô colocando aqui bem explícito aí, tá certo? Você vai fazendo o mesmo exemplo, a mesma coisa Pegar o ru Fazer uma setinha lá para os Índios Ok? Ele está Aí no exemplo Esse pronome está sempre ali em baús Índios Que moram no Brasil Ok? Acompanharam esse exemplo aí? Entenderam? Então quando eu falo de rua, eu só falo de quê? Pessoa Who is that? Isso Quem é ele lá? Certo? Who is Who is that? Ok? Who is that? Quem é? Agora quando eu falo What is this? O que é isso? Aí já é outro pronome É, é o what? What? What's your name? Certo? What is this? O que é isso? What is that? O que é aquilo? Então esse pronome Tanto é relativo quanto é também interrogativo, né? Tá certo? Gente, nós pegamos aqui o rumo Mas vamos passar aqui para o outro lado aqui da página Tá certo? Essa página 65 Esse lado aqui, ó Apenas esse lado aqui Que fala aí de alguns pronomes relativos Ok? Primeiro aí é o Beto Que a gente já utilizou Alguém pode ler para mim aí? Tá até em português? Refere-se a quem? Pessoa Objetos 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 Ou animais Ih, ou animais Não, i Ou animais Animais Tá certo? O que já é mais abrangente, não? Beto O Beto é mais abrangente Tá certo? É mais coisa No Rua, geralmente Ele vai falar só de pessoas Gente, índio, trigo, nação Certo? Sociedade, civilização Então como eu falei de pessoa Ele vai usar O Rua O Beto não Nós temos, gente Continuando aí É utilizado após os superativos Lembra que a gente já estudou o que é superativo É o adjetivo Superativo Não é o adjetivo comum É o adjetivo comparativo Certo? Sou mais alto que ela Agora eu sou mais alto de todos Aí é superativo Lembra? A gente estudou, gente Mas já temos algum aí, ó Você pode até circular no livro de você Some When When Everything Ok? Ok? Quais são os outros que tem aí? Much Little Only All E outra coisa, ó Não é usado entre vírgulas Porque é restritivo Tá certo? Lembra que geralmente Quando a gente vai Colocar Lembra do exemplo da cadeira? Tinha vírgula Antes do que? Não Então a cadeira Eu não coloco vírgula Que E continua a frase Eu não coloco vírgula Certo? O pronome Relativo Ok? Mesmo Exemplo do índio Também não tem vírgula Tá certo? The Indians who Live in Brazil Não tem vírgula Certo? Então Geralmente Em alguns casos Ele até Substitui a vírgula Certo? Por exemplo Eu pego a mesma frase Da cadeira A cadeira Sentei na cadeira Vírgula Estava quebrada Entendeu aí? Não usei o pronome Relativo Sentei na cadeira Vírgula Estava quebrada Agora Pra mim não utilizar Vírgula O pronome Vamos use o pronome Relativo Então por isso Que eu escrevi a frase Sem a vírgula Sentei na cadeira Que Estava quebrada Por isso que na frase Geralmente O pronome Vai substituir a vírgula Poderia muito bem escrever Sentei na cadeira Vírgula Estava quebrada Poderia fazer assim? Mas o pronome relativo Ajude bastante Na construção aí Nossa redação De frases Como essa Sentei na cadeira Que Estava quebrada Ok? Só pra vocês pegarem Mais a questão Do conceito E o pronome Relativo Nós temos Exemplos aí Embaixo aí Do Conteúdo As triplas indígenas Que não foram Conteúdo Vírgula Que era o leio By Heddy Amgare Na Amazon Nós temos aqui as tribos indígenas nunca tiveram contato nenhum com caça na Amazônia então aqui como o DET é mais abrangente ele está não só como pessoa, mas também como tribo certo? geralmente você vai utilizar o DET vai ver o DET em várias praias outro pronome relativo bem bacana também que também pode ser um pronome interrogativo é o where where you from? pronome interrogativo where you from? vai ver onde você é where the cinema? onde é o cinema? where the gas station? onde é o posto de gasolina? geralmente a gente vê esse pronome como um pronome interrogativo certo? um pronome interrogativo where? onde? a gente também pode é estar dentro da frase como um pronome relativo não é galera? como seria? esse termo da frase? geralmente de pronome relativo olha o exemplo da cadeira sentei na cadeira que estava cobrado o que? está parecendo no começo ou no meio da frase? sim geralmente no meio da frase vai substituindo a vírgula certo? e por isso que ele está lá no meio da frase está certo? como aqui o é a gente utiliza no começo para fazer a pergunta o é é o prono o é é o estranho como você estuda? no pronome relativo esse é vai estar lá no meio da frase está certo? por exemplo eu posso dizer aqui uma frase estudo na mesma escola onde estuda pulando entenderam aí? I study the same school where my friend é onde meu colega estuda o meu colega estuda então quando ele vai utilizar lá no meio da frase lá no final da frase certo? já se refeina no termo antes de utilizar no caso aqui nessa frase que eu falei o é está falando da escola né? onde? meu amigo estuda na mesma escola por isso que aqui vem o pronome relativo em vez de interrogativo alguma dúvida galera? então o visual quando vem o pronome interrogativo ele vai aparecer no começo da frase o que a gente está estudando é relativo está se referindo a um termo antes mencionado na frase né? isso é bem tipo do ponto gay ok? vamos ver tem algum exemplo aí refere-se aqui como é? não estou ouvindo não é usado como pronome relativo para se referir a como eu falei escola é um lugar poderia ser lanchonete é cinema é shopping então se refere a lugar ambientes olha o exemplo aqui o meio ambiente onde as tribos do Brasil vivem são florestas tropicais outras florestas e semiários né? que são 110 anos ok? então esse oero você vai colocar a setinha certo? que está se referindo ao ao termo antes da frase ó que são os ambientes tá certo? então você que tem o livro você vai colocar a setinha aí do oero para o termo antes da frase antes do oero na dita da frase ok? e também nós temos o que? lugares lento também é bem também pode ser usado como pronome interrelativo ou não? hein gente? pode ou não pode ser usado como pronome interrelativo lento tem uma alcalanga assim como é? é ou não é? pode? dê um exemplo aí olha gente ó exemplo bem simples quando vai ser o aniversário? pronome interrogativo tá certo tá certo? pronome interrogativo nesse caso no caso do nosso livro nosso conteúdo nós estamos trabalhando ele como pronome relativo muito bom dessa forma galera dessa forma ele se refere a que mesmo hein? do ano tempo como é mesmo? tempo especificamente o tempo no caso aí abrangendo mais dia mês né? entendeu? então é mais para quando quando é faladinho tempo então se refere a tempo o pessoal do caderno ele vai continuando né? não é que ainda tem um livro né? tá certo? já ficando mais matigadinho né? então é mais a palavra do rumo se refere a pessoas do dedo que é mais abrangente tá falando do dedo tem pessoas objetos e onde mais ok? where se a gente tem imagina lugares when dia mês ano tudo isso se refere a tempo certo? ó o exemplo vamos ver o exemplo ok? depois eu mostro pro pessoal de casa my mom still remember when started to walk minha mãe ainda se lembra quando comecei a andar né? comecei a andar o pessoal que tá em casa ó o exemplo ok? minha mãe ainda se lembra do tempo a gente fala assim aqui a gente costuma falar do tempo né? que a gente brincava disso do tempo que acontecia isso ah o fulano é do tempo ok? então se refere a tempo tanto no passado quando pode ser também no presente ou no futuro ok? então continuando my mom still remember ela lembra o que? quando então se está referindo a época no passado e qual é o termo da frase aí que está se referindo o quando o ano pra vocês colocar a setinha se está se referindo ao passado qual é o termo que está no passado olha aí a frase o oz oz não tem nem o oz na frase não tem nada no passado aí gente remember não remember está aqui ela se lembra então está no presente qual é a frase? my mom still remember when started to walk 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 é o verbo andar né? está no infinitivo gente quando eu quando eu sei por exemplo eu pego uma frase pra mim colocar ela pro passado o que é que muda na frase? o verbo não é gente? então quando eu falo de tempo verbal quando eu passo uma frase para o passado o que mudar é sempre é simples você está perguntando o que é que vai mudar ou o que é que está no passado? vai ter que estar no passado vamos a entender vocês falaram que é o ed muito bem mas se fosse um verbo irregular não seria com ed né? então o verbo tem que estar no passado o verbo não é a última palavra? não também e ele não está no passado? não o que está no passado é começou a andar a andar ok? então é a primeira palavra isso logo após um pronome relativo você vai colocar certinho na palavra seguinte que é estar está certo? porque quando começou esse começou está se referindo aí certo? começou a andar ok? existem frases até melhor de se compreender e o exemplo que eu falei aqui do what certo? referir ao que? o que? o que você vai referir? algo é gente algo objeto objeto algo objeto assuntos algo animais determinado então eu vou colocar aqui algo determinado ou seja é mais específico certo? para você não confundir com os demais é algo mais determinado por exemplo eu acionei eu estou usando como pronome interrogativo qual é o seu nome? é o seu nome é a coisa mais mais específica mais determinada certo? serve para objeto serve pode? ok? serve para pessoas pode seguir também serve aqui bandeiramente assuntos objetos e algo determinado ok? olha o exemplo aí my brother didn't talk about what have happened yesterday minha mãe não falou sobre about o que tinha acontecido ontem entenderam aí what? quando ele está como pronome interrogativo é a mesma coisa o que? certo? quando ele está com o pronome interrogativo quando eu falei de perguntar o nome what's your name? qual é? está vendo? qual é o seu nome? mas muda um pouco a tradução então tem que ter cuidado como estamos estudando o pronome relativo o what vai geralmente ser traduzido como o que o qual a qual vai ser traduzido certo? essas traduzções aí nesse caso esse exemplo fala sobre o que? assunto, objeto ou algo determinado? hã? assunto galera olha ela não falou o que tinha acontecido ontem não falou 65 então aqui esse exemplo fala de assunto minha mãe não falou sobre o que tinha acontecido ontem ok? alguma dúvida? não então nós aprendemos hoje certo? that well são até os mais conhecidos mais fáceis well para lugares onde when quando para tempo no quem para pessoas 10 que ele é que certo? geralmente traduz como que a falar de pessoas objetos e animais certo? para a nossa atividade vamos lá galera página 66 67 nós temos aí quantas questões? 4 questões né galera? primeira questão vamos entender a atividade como é que faz? você vai marcar as colunas certo? de acordo com as sentenças vou dar um exemplo aqui do item A vamos entender our planet is endangered by people aqui tem uma frase lembra aqui a frase a gente completa com o pronome relativo que está ali na vínculo do outro lado tem pronomes relativos frase tem um pronome relativo o item A vai ser a quarta frase do lado direito who don't have any respect for nature o planeta é bem agredido das pessoas que né nesse caso o who está sendo traduzido como quem não respeita não tem nenhum respeito né pela natureza e aí você vai responder até mais o item A é a quarta frase do lado direito vai completar as frases aí dois você vai marcar aí gente as opções corretas vai escolher o melhor pronome relativo e completar as sentenças certo? aí temos aí o item A are we the kind of parents? aí o pronome relativo vem A toque na bala é questão tipo de parentes é eles estão conversando sobre ok o que vocês acham aí é o primeiro, segundo ou terceiro ou nenhum? primeiro segundo gente ó toque na bala tá vendo o assunto sobre alguma coisa conversando falando sobre alguma coisa então é mas aqui a gente tá se referindo ao assunto não as pessoas ok? é isso que tem assunto pessoas então é o B certo? é o segundo vou ler o B aqui ó D esse 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 já tá falando de que? lugar já vamos me remeter ó lugar se fala sempre o é só o sempre a lógica viu? isso que é importante você entender o que é então aí eu já sei que é o my son will study onde meu filho vai estudar onde a gente tá se referindo na escola lá na praça e assim por diante tá certo galera? três você vai colocar as sentenças certo? são duas frases aí praticamente vocês vão você vai só um momento que eu tô gravando aqui só um momento que eu tô gravando aqui tô encerrando ó galera aí você vai juntar a frase colocando o pronome relativo no meio então escolher o pronome adequado pra você completar tá certo? a questão três e a quatro você vai utilizar apenas dois pronomes pra fazer essa mesma coisa tá certo? na três na quatro o pronome who e o pronome which tá certo? o pronome which também se refere a que tá certo? mas com outro tipo de assunto tá certo? pessoal que tá em casa boa sorte na atividade até a próxima aula e bye bye tá certo? tá certo? tá certo?